Por conta do feriadão de Semana Santa, muitos passageiros buscaram os terminais rodoviários aqui da capital, tá? Veículos extras foram disponibilizados para atender a demanda. Acompanhe. Passar o feriadão de Páscoa com a família era o objetivo de praticamente todas as pessoas que buscavam vagas nos ônibus. Pra aproveitar o feriado, né? Passar com a família, com minha mãe, rever a família é sempre bom aproveitar. Foi preciso chegar cedo mesmo para conseguir passagem para o destino desejado. Tá complicado, mas eu tô aguardando. Até agora a gente não conseguiu comprar não, estamos esperando o cara chegar aí pra ver, né? Se ele consegue a passagem pra gente viajar. De acordo com o fiscal, toda a frota reserva foi disponibilizada para atender a demanda que cresceu mais de 50% se comparado aos dias normais. Desde de manhã eu cheguei aqui umas 7 horas, já tava em movimento, já saiu alguns carros reserva e tem outros aí aguardando a demanda, né? E com tanta movimentação no terminal rodoviário, teve gente que aproveitou para ganhar uma renda extra. Maria José não perdeu tempo. Vim aqui vender, né? Porque tô desempregada, tenho 12 anos, desempregada, tenho que ganhar um dinheirinho extra, né? Porque a crise tá demais, minha filha. No terminal José Hollenberg Leite, a movimentação também começou cedo. Ônibus extras também foram disponibilizados para atender a demanda. E mesmo assim, muitos passageiros encontraram dificuldade para comprar passagem. Quase não encontro passagem, já tô indo no segundo ônibus e foi uma dificuldade. Eu vim de São Paulo, né? Eu não sabia o horário de ônibus. Aí deixei pra comprar hoje. Quando cheguei 9 horas, não tinha nem ônibus, nem... Hoje não tem mais ônibus pra Ilha das Flores. E agora? Aí eu comprei pra Neópolis. E de lá, vou ter que ligar pros parentes pra vir me buscar. Tá certo. E aí olhando comfy, né? E aí? E aí?